Olá, seja bem-vindo a este canal. Eu sou Keila Leão e sou a sua professora do amor. Na aula de hoje, eu preciso que você preste bastante atenção. Eu quero lhe dizer que ela não vai mudar por você. E eu preciso que você compreenda isso, meu amigo, e pare de sofrer. Se ela insiste em cometer erros, mesmo sabendo que isso te machuca, dificilmente ela vai mudar por você. Se ela sabe que certas coisas que ela faz te machucam, te ferem e mesmo assim ela continua errando, ela não vai mudar por você. Você pode dar amor, você pode encher essa mulher de presente, você pode fazer tudo que seria um homem maravilhoso para um tipo de mulher, mas para essa mulher em especial, não é, tá? Entenda que para cada mulher existe um tipo de homem que a atrai. Tem mulheres que adoram homens de iniciativa, homens agressivos, homens que são assim, muito autoconfiantes, sabe? Tem mulheres que gostam de homens tímidos, acanhados, reservados. Então, existe mulheres e mulheres. Não adianta você ser um homem maravilhoso para uma mulher que não é maravilhosa. Você está se enganando. Se ela está machucando você, se ela está cometendo atitudes que ela sabe que está te ferindo, ela não vai mudar por você. Então, não adianta você dar amor e fazer sacrifício, porque a gente só muda quando a gente quer. E se ela continua te machucando, é porque ela não quer mudar. Isso serve também para você, minha amiga, que está assistindo esse vídeo. Tá? Se ele não muda, é porque ele não quer mudar. E ele não está se importando se isso está te machucando. Usa uma desculpinha aqui, outra ali, passa o mel, te engana, mas na verdade essa pessoa não se importa com você. Então, precisamos parar de nos enganar, precisamos seguir avante com a nossa vida. Então, eu gostaria de dizer para você que está do outro lado, que a corde, ela não vai mudar por você. Se você não me conhece, eu sou Keila Leão, a criadora do curso Mentalidade Feminina Revelada. Aqui embaixo vocês cliquem na descrição, você vai conhecer meus cursos. E quero convidar vocês também para me seguir no meu Instagram. Então, dá um pulinho lá no meu Instagram, arroba Keila, underline, Leão. E seja bem-vindo.